Música O By Society começa parabenizando as trigêmeas Maria Clara, Maria Júlia e Maria Luísa que completaram 3 anos e 2 meses junto com o pai que também fez aniversário. Toda a família recebe o carinho da mamãe e da esposa Daniele. O José Luiz Dainese completou 50 anos e recebe os parabéns da Heloísa Helena, do Miguel Vicente, de sua esposa, de seus filhos e de Júlio César e também de todos os seus amigos. A Maria Júlia completou 4 meses e ela traz muitas alegrias aos pais Rafael e Gislaine. O José Carlos ganha os parabéns da esposa e da filha Carolina pela comemoração de mais um aniversário. Felicidades e que Deus o ilumine sempre. Olha que gracinho Caio Lucas que completou 10 meses. Ele recebe o carinho de seus pais, dos avós e de toda a sua família. Os atletas Geomar Silva e Elias participaram da corrida Circuito Sul Mineiro de corridas de rua do Sese. Geomar ficou em primeiro lugar geral e Elias ficou em primeiro na sua categoria. Eles agradecem a Prefeitura de Andradas e todas as empresas que o apoiaram. Parabéns para o Leonardo Torres que completou 15 anos. Ele ganhou uma festa surpresa dos pais com toda a família e a galera. O Matheus festejou o aniversário de 7 anos com uma festa muito animada. Ele brincou com os amiguinhos da escola e curtiu com a família. Mais parabéns para Carolina Santiago que aniversariou na quarta e festejou com as amigas. Saúde e prosperidade para o Luiz Fernando que este ano ganhou mais uma princesa para completar a felicidade da família. A Sheila ganhou o carinho da família, dos colegas de trabalho, dos filhos e do marido por mais um aniversário. A Márcia recebeu os parabéns dos filhos Anderson e Andressa e do marido Moacir por mais um ano de vida. Amor, saúde e sucesso para a Rose que esta semana soprou velhinhas e ganhou muitos beijos da filha. A Liv Estivaninga ganhou presentes e cumprimentos por seu aniversário. Parabéns! Muitas felicidades também para o João Vitor que aniversariou nesta semana. A Elisângela curtiu o carinho da família por mais um aniversário. Parabéns! Para finalizar, felicidades e muitos anos de vida para Elaine Teixeira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri